Oi gente, eu sou o Titi E eu sou o Xandeco E sejam bem-vindos ao Virou Festa É isso aí, hoje é dia de café com fofoca aqui no canal, minha gente E a fofoca de hoje é sobre o fracasso que foi a volta do The Voice Brasil com ela Fátima Bernardes, a temida Fatiminha Gente, deu tudo errado e a gente precisa muito comentar tudo com vocês Então bora descascar seu abacaxi Partiu Bom, ontem aconteceu a estreia da 12ª temporada do The Voice Brasil lá na Globo E que será também a última temporada de todos os tempos do The Voice Brasil lá na Globo É verdade, é verdade A Globo anunciou o cancelamento de todos os The Voices antes mesmo do início das gravações dessa última edição Ou seja, essa temporada nasceu ontem já morta, né? E inútil, né? Porque uma vez que eles anunciaram que eles cancelaram o programa, pra que fazer mais uma? Então, né? Já tava uma merda Aí anuncia que acabou, que eles cancelaram, entendeu? Aí o que é isso? É uma temporada velório É, pior que eles querem fazer uma temporada de despedida com um concorrão lindo Ah, despedida é, por amor de Deus, gente, tá velando o programa, entendeu? Inclusive a gente tem que mencionar também que essa última temporada saiu do papel em meio a trancos e barrancos, né? Primeiro que, desde o ano passado, vocês bem sabem que Fátima Bernardes é a apresentadora do The Voice Brasil Depois que ela fugiu do encontro, né? Ela causou um terror todo na Globo, né, gente? É aquela história de Fátima que a gente sempre conta aqui pra vocês não esquecerem e darem confiança pra essa mulher, entendeu? Essa mulher olhou pra TV Globinho um dia e falou assim Cancela isso aqui que eu vou fazer um programa melhor nesse horário aqui Ficamos sem desenho Acabou o desenho animado da TV brasileira por causa de Fátima Ela que cancelou TV Globinho Pra botar o quê? Não, pra botar encontro Aí ela foi, fez o programa de tudo dela Foi ela que escreveu aquele programa todo É uma ideia dela, um formato assinado por Fátima, gente Aí o programa começou a ir ao ar Nem ela aguentou de tão chato Começou a faltar, 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 faltar A gente contou outro dia aqui naquele vídeo A Globo já teve que pagar multa de mais de não sei quantos milhão O cara que ficava substituindo a Fátima, entendeu? Porque ele queria o salário dela, não o dele Porque ele tinha que ficar no lugar dela e não no dele Fazer um trabalho dela e não no dele Então já começa aí o prejuízo, não sei o que Aí deu um ciricutico na Fátima Não sei o que eu sei, eu não quero mais isso aqui Passa pra outra, passaram pra Patrícia Colocaram ela junto com o Madonel Aí a outra polêmica, outra aba que a gente não vai abrir agora Só que aí, a Globo Civil pagando um salário gigante pra Fátima E ela não fazendo mais nada E o pouco que fez, faltou pra caramba Apresentou a testada, aí falou assim Quer saber, gente? André Marques foi, Tiago Leifé foi Marcio Garcia tá aí Vamos botar a Fátima no The Voice? Que não vai ter erro, são poucos dias de gravação Ela não vai faltar Não vai dar nada errado, vai dar certo a gente aproveitar ela nesse resto de contrato que tem com ela Foi o início de um sonho pra TV Globo, não é mesmo? É verdade Porém, nesse assunto, pelo menos com Fátima Bernardes, as coisas dão tudo errado Sempre, sempre Isso que vocês também bem lembram, a gente fofocou aqui Que Fátima também teve ali problemas com compromisso, com seu próprio compromisso com o The Voice Brasil, né? Pois é Na temporada de 2022, do ano passado, que foi a primeira com a Fátima, né? As gravações tiveram que ser pausadas porque a Fátima testou positivo pra Covid e não podia ir trabalhar na Globo Não tinha nem estreado, ela já estava apresentando atestado, gente Ela já estava faltando Não tinha nem começado o programa direito ainda, ela já estava faltando E aí, ela comunica as coisas como se fosse um grande Olha, será que é verdade essa especulação de que a principal apresentadora do The Voice Brasil Que é o programa que o Brasil ama Não irá poder fazer o programa porque está testando positivo para a Covid? E ela respondeu no Twitter Querendo dizer, eu fui lá e gravei um monte de programa num dois dias já, gente Já tá bom, agora eu vou ficar aqui, curtir o meu Covid Descansar Descansar, e depois eu volto e gravo mais uma cacetada de programa Pra garantir as emoções de vocês Vocês não têm nada melhor pra fazer? Pelo menos o The Voice garante as emoções E esse episódio na vida da Fátima, tipo Foi uma coisa atrás da outra, né? Que ela fez isso Aí teve também o dia seguinte, alguns dias depois Que ela postou o testezinho de Covid dela Dando positivo, mas falando que na verdade estava negativo E que ela podia voltar para as gravações E ainda comemorando, né? Negativamos, obrigado pela torcida E daí teve os fãs, os seguidores da Fátima avisando ela Fátima, tá positivo, vê aí direito É porque, gente, a mulher não checou isso Poxa vida, ela apresentava o Jornal Nacional Não checou essa informação? Ela não olhou direito para o negócio do teste do Covid, gente? Aí ficou divulgando lá a coisa errada? Ela voltou depois Ai, gente, é verdade, mas eu falei com o meu médico Não precisa falar com o médico, Fátima Quem fala é médico? Tem um manual, tá escrito na caixa do teste Como é que faz pra ver? Quantos risquinhos tem que ter? Pra ser negativo ou positivo? A senhora está maluca? Enfim, isso tudo passou Ficou em 2022, né? Fátima conseguiu terminar a temporada Mas falando desse ano 2023, Fátima aprontou, né? De novo Um pouquinho antes do início das gravações Da última temporada The Voice desse ano Fátima quebrou o pé numa aula de dança Enquanto ela ia fazer uma pirueta lá Você tá vendo? Aqui não tem como defender não, entendeu? Ah, mas a mulher tava lá curtindo a vida Curta a vida sim É um dever de todos curtir a vida É um direito também Mas com juízo, minha gente Agora, a mulher vai o quê? Ela vai estrear o programa, entendeu? Ela tinha uma agenda de compromisso Aí ela vai lá e vai dançar o tacacá da Joelma, entendeu? Uma dança irresponsável que quebra até pé Que dança é essa? Era capoeira? Porque ela já caiu no encontro dançando capoeira, entendeu? Inclusive a Ana Cláudia adora usar esse gifo Pode botar de novo, Ana, olha lá E pronto, ela usa todo dia Aí às vezes o quê, gente? A gente tem que pensar nos nossos compromissos Antes de dançar o tacacá Antes de ficar abrindo o espacá Antes de fazer a capoeira toda Antes de dançar uma escola de samba Entendeu? O Fátima não pensou Ou pensou, né? Porque com esse novo atestado médico Ela não só teve todo esse imbróglio com The Voice Mas também teve que cancelar a ida dela no teletom do SBT Vocês lembram disso, gente? Que ela mandou uma desculpinha esfarrapada Um comunicado gravado em vídeo Pro SBT Dizendo Ai, contratempos acontecem, né? E eu não vou poder ir Mas tô aqui fazendo meu pix E não revelou o valor E ela faltou no teletom por causa disso, gente Vocês entenderam? Eu não sei Foi uma coincidência tudo acontecendo na mesma semana Não é mesmo? Coincidência Coincidência é muita coisa Isso foi, né? Ela faltou no teletom Mas na mesma semana também ia começar as gravações da última temporada do The Voice Sob as gravações da última temporada do The Voice no Brasil Chegaram a dizer por aí Vazou, né? Nas artes de notícias De que os diretores do programa Inclusive no caso um deles é o Boninho, né? Até cogitaram em colocar uma outra pessoa no lugar da Fátima Talvez pra fazer ali a primeira etapa Não sei o quê Eles viram isso também como uma oportunidade Porque trabalhar com ela não deve ser fácil Eu acho que eles tinham isso na manga já, né? É, ela tem um histórico de falta Às vezes já tem uma pessoa que fica ali do lado Ela nem sabe quem é Mas é a substituta dela Ouvi dizer que o nome é Patrícia O sobrenome não vou revelar Mas, né? Eles cogitaram Ai, Fátima, será que a gente não pode colocar uma outra pessoa? Porém, dizem que Fátima insistiu Que ela ia continuar E ela ia dar um jeito de apresentar esse programa Inclusive em meados desses dias aí Ela começou também a ser vista andando pela Globo De cadeira de rodas Com tudo empurrando ela Não, mas o pior foi o patinete Esse foi mais recente O patinete Eu com os dois pés bons não ando de patinete Porque tenho medo de me machucar Fátima com um pé machucado E o outro bom foi andar de patinete Porque podia ser bom pra ela não machucar mais Mas ela mesmo fala, gente Mas esse cara... Tem um vídeo aí, vamos ver Ah, pensando o quê? Só falta cair, né? Tá vendo? Ela estava temendo Ou ela estava tentando Ficar aqui o questionamento Porque às vezes ela tá... A patinete ortopédica Amor, não deixa de ser perigoso Olha, ela estava dançando É um exercício físico a dança Ela se quebrou toda Se cagou toda Agora ela falou ali no vídeo Imagina se eu caio Então, é sobre isso Tá chamando o universo Ela tá chamando o universo Mas eu não sei quanta escolha de atestado médico Tem na mesa do RH Com o nome de Fátima já, gente Mas enfim Seja indo de cadeira de rodas De patinete, né Fátima deu um jeitinho E foi gravar o The Voice A última temporada do The Voice Brasil E ontem aconteceu a estreia Dessa última edição Engraçado que com o mesmo pé quebrado Ela não pôde ir no Teleton E com o mesmo pé quebrado Ela pôde apresentar o The Voice Estranho Mas olha, gente A estreia aconteceu sim Só que foi uma merda E a Globo não tá curtindo nada E também não tá gostando desse vídeo aqui Mas se você tá gostando Não esquece de clicar no like Clica no dedão que tá pra cima E se você acabou de chegar aqui no Verão Fest Aproveita esse momento Pra se inscrever no canal É agora Porque senão a gente vai se perder na internet A gente nunca vai mais se ver Porque tem um monte de vídeo bagaceiro por aí Então já clica aí no inscreva-se Também aciona o sininho Porque aí toda vez que a gente entrar no ar Com um vídeo novinho Você já recebe aqui Uma deliciosa notificação do seu telefone Aí é só pegar um bom cafezinho Acomodar bem o popozão Clicar e se divertir Mas agora sim Bora continuar falando mal da Fátima Um pouquinho mais da Fátima Um pouquinho mais da Fátima Um pouquinho mais Só um pouquinho mais Nesse episódio de estreia Assim como já tinham vazado por aí Que seria assim, né Ela apareceu praticamente o tempo todo Cortada do busto pra cima Pra gente não ver Ou ela sentada numa bancada Ou apoiada ali numa coisa Por causa do pé quebrado, né É, uma coisa meio Eliana No sessão desenho Vocês lembram, gente? Que ela só apareceu daqui pra cima Depois só começou a especular Que ela era cadeirante Teve isso É também uma polêmica bizarra E um pouco escrota, né Dos anos 90 Na TV brasileira Isso é SBT, enfim Mas no caso da Fátima Também podia estar escondendo Que ela tava de pé, né É uma possibilidade Porque de repente O pessoal do Teleton Ia ver isso E ia ficar a f*** da vida com ela Não é possível, gente? É, teve um momento ali Que ela tava dançando Demais pra quem tava sentada Eu achei que ela tava dançando E ela dança, né, gente? Ela dançando uma coisa meio... Ela é dançarina É, e cai toda dançando Dança tão bem Que se estabaca toda no chão Ainda bem que do chão Não passa, né, Fátima? E a Fátima Além de conduzir ali O programa Entre as apresentações Ela também faz entrevistinhas Com os participantes, né? Sim E daí, nessas entrevistas Também foi muito bem disfarçado Um pé quebrado ali da Fátima, né? Teve horas que ela tava sentada Ali numa poltrona Conversando com os participantes Outras horas Ela tava numa mesinha bistrô Com os participantes, assim, como a nossa, assim É, era pra ser só uma entrevistinha rápida De bastidor Mas acabou virando um encontro Com Fátima e Bernardes, né, gente? Dos participantes com ela Eu fico imaginando assim Olha, a Fátima, ela tá dando a parada Que ela tá quebrada ali do canto Agora eu vou te levar você lá Vou levar você ao encontro da Fátima Pra você poder conversar com ela Ela vai te fazer umas perguntas Ela vai ser bem desagradável Com você Mas não liga A gente vai cortar E só deixar as coisas boas Então fica tranquilo Confia na edição Bom, tá engasguei aqui um pouquinho Falando do restante do programa Além de falar da Fátima, né? É tudo mais o mesmo no The Voice Inclusive parece até continuação De outras temporadas De tudo ser tão parecido Inclusive acho que isso é até um motivo Que fez o The Voice ir caindo De desgosto ao longo do tempo, né? É, porque fica uma repetição Looping de temporadas Que parecem ser reprises, né, gente? E isso não tá acontecendo só com o The Voice Também não é o caso do The Voice Não, tem muito reality show aí Principalmente talent show, né? Tipo The Voice, Masterchef, assim O pessoal que escolhe os participantes Parece que eles têm ali Alguns tipos de personalidade Que eles vão em busca Pra cumprir uma vaga dentro do reality Então todo ano tem os mesmos perfis Mas com novas pessoas Ocupando essas vagas Pra esses perfis De tipos de personalidade De tipos de pessoa Então começa a ficar uma coisa Tão repetitiva Que parece que você sempre Tá assistindo a mesma coisa Tem gente que ama esse sofrimento Então tudo bem Ali sofre com pipoca mesmo E nem percebe Tem uma prima minha Que é assim com relacionamento Agora, tem gente que nota E começa a desgostar Começa a achar muito repetitivo Mais do mesmo que você disse E vai deixando de assistir E aí vai refletindo na audiência E tudo mais, né? Eu acho muito chato Porque parece que São os mesmos participantes As mesmas vozes É tudo tão igual E as mesmas músicas As mesmas músicas Os mesmos comentários Vindo dos mesmos técnicos A mesma praça, né? O mesmo banco Bom, mas pra dizer aí Que não teve nenhuma novidade, né? Pra essa temporada A Isa, que é uma das juradas Vai revezar a cadeira dela Lá no palco do The Voice Com o Mumunzinho Quem tava assistindo o The Voice Até percebeu que no meio do episódio A Fátima interrompe E diz que a Isa pediu ajuda Do Mumunzinho Na seleção do time de talentos E daí o Mumunzinho Do nada Tava na cadeira da Isa E o programa continuou Normalmente Cadê a Isa? A Isa Evaporou a Isa, gente Sabe o que é isso, gente? É desculpa E o papoio dormir Sabe o que acontece? Eles não têm agenda de gravação Por exemplo, a Isa Não poderia estar No dia de gravação Três, cinco e sete E o Mumunzinho Não ia poder estar No dois, no quatro E no seis, entendeu? E daí eles usaram Essa desculpa Pra mocosar Que um ia substituir O outro Que um ia estar Tapando o buraco do outro Quando o outro Não ia estar podendo ir Entendeu, gente? Isso tudo Porque a direção É do Boninho também E o que acontece? Gente, vocês podem notar As fases do The Voice São sempre Que todo mundo Com a mesma roupa Os jurados A Fátima E antes Quando eram os outros apresentadores Também Tudo gravado em lote E eles estão sempre Com a mesma roupa Porque daí O Boninho vai lá E pega Uma apresentação De um dia de gravação Outra apresentação De outro dia de gravação Outra e junta O episódio perfeito Com pessoas que são aceitas Que são recusadas Que é quando eles Não viram nenhuma cadeira E tal Pra ter um episódio Com muita emoção E não sei o quê E pra que o público Não perceba tanto isso Embora às vezes Fique bem claro Que é tudo editado Eles fazem isso De gravar sempre Com a mesma roupa Isso acontece no The Voice Lá de fora também Mas é um pouquinho Mais bem feito Mais sutil Mais sutil Só que daí Minha gente Pensa Eles pedem pra galera Com a mesma roupa Mas tem um jurado Que não é o mesmo Adianta Ficar assim Com todo mundo Usando a mesma roupa Com dias de gravação Fedendo a roupa Sendo que num dia Tem um jurado E no outro dia Tem outro Mas eu digo Que isso também Deve ser um conflito De interesses Que se fosse Um programa estouradíssimo Que todo mundo ama E repercute Tudo Você acha que a Isa Não ia falar Eu abro a minha agenda Aqui pra fazer Esses dez dias De gravação seguidos Sabe Às vezes a Isa Tinha um showzinho Ali mais interessante Que valeria mais a pena Fazer o show Do que tá aparecendo No The Voice Exatamente A mesma coisa Pro Mumuzinho E aí eles foram Alternando entre eles E o mais engraçado É que eles fazem Um time juntos Só que O Isa Mumu Que inclusive Esse nome de time Ficou ótimo Isa Mumu Parece um mantra Isa Mumu Isa Mumu Exercício local Isa Mumu Se fugir pá Se fugir pá Isa Mumu E o Isa Mumu Na verdade é um time Que já nasceu fracassado Porque Isa e Mumu Nunca estão juntos Você entende? Eles estão sempre separados Então é um time De uma parceria Que já não deu certo Parceria que não dá certo E não sustenta time Gente Quem é que vai querer Quem é que vai querer Entrar pra esse time Que já tá aqui rachado Isa e Mumu Nunca foram vistos juntos Entendeu? É como o Tiago Leifert E Maria Verchimenez Nunca foram vistos juntos O que nos leva a acreditar Que é a mesma pessoa Com ninguém se importando Muito com o The Voice Nem quem faz Quem é jurado E nem quem assiste Também né Obviamente que a audiência Dessa estreia Foi péssima né É verdade Segundo dados do TV Pop Essa foi a pior estreia Da história do The Voice Brasil Pior até mesmo Que a estreia da primeira temporada Que era um programa ali Que ninguém conhecia E passava no domingo à tarde Que é um horário ali Com menos audiência Normalmente Exatamente E aí essa tá passando No horário nobre Uma temporada Que todo mundo já sabe De The Voice né Só que ela foi a pior audiência De todos os tempos Gente Culpa de quem? De Fátima Lógico Não tô brincando É que a gente gosta De pegar no pé da Fátima Que é engraçado né Tadinha Mas não é culpa dela Só também não né gente É um desgaste De tudo isso Que a gente tá falando Uma edição monstruosa Tudo picotado Jurado que troca na cadeira Entendeu Eu acho que É uma junção de coisa Sabe E esse lance também Que a gente falou No início do vídeo De que é uma temporada Que nasceu morta Porque a Globo mesmo Já tinha anunciado Que o programa Tava cancelado Antes de estrear a temporada Que é que vai assistir O negócio que vai ter mais Todo gambiarrento né É Bom além disso A nota do TV Pop Também mostra Que o The Voice Perdeu 55% Da audiência Ao longo desse episódio De estreia Durante a exibição né Ele recebeu Da novela Das nove Terri Paixão Com 24,2 pontos E terminou Com 11 pontos As pessoas foram Desligando a TV Foram mudando De canal Ao longo do episódio Porque é chato pra caramba A gente Tá chato Vocês viram Tá chato A gente tentou Ver Tá chato Sabe Chato pra caramba E outra coisa Se eu tentar Fazer umas contas né Eles perderam Ao longo do episódio A gente começava Com 22,2 Terminaram com 11 Eles perderam Ao longo do episódio 13,2 pontos De audiência Gente Isso é praticamente Um caldeirão Com Mion É muita audiência É tipo Quando a Record Fica em primeiro lugar De audiência Às vezes ali De uma coisa Meio acirrada Com a Globo Ela fica com Mais ou menos isso 13 pontos Mas não é quase Um empate Com o Globo Ali ó É muita audiência É mais do que Todo mundo Que assistiu Pipoca da Izete No domingo né É mais É tipo assim Umas 26 redes de TV Assim tanto De audiência perdida Acho que mais Até um pouco mais Talvez Mas enfim Falando dessa Queda de audiência De mudança de canal A Fazenda Lá na Record Que passa ali No mesmo horário né Teve coincidentemente Ou não Não sei né Teve a melhor Terça-feira da temporada Em termos de audiência Isso tudo Sem também contar A repercussão Nas redes sociais Que tinha muito mais Gente falando de Fazenda E até de Masterchef Nas redes sociais Do que falando De The Voice Exatamente Ou seja Gente A Fazenda Se deu bem Nessa história Não é que a Fazenda Tá boa É que o The Voice Tá ruim demais A gente não pode confundir The Voice Tá chato E aí o pessoal Sem opção Falou Vamos dar uma Uma chance Aqui pra Adriane Galileu E agora A gente quer saber De você né Porque isso aqui É uma grande despedida Na verdade É um beijinho Beijinho Tchau tchau É a nave Fátima Se despedindo da terra Na verdade Você vai sentir falta Do The Voice Gente Você acha que realmente É um programa que Vai fazer falta e tal Ou você é desse time Desses 55% Que foi evacuando ali Foi saindo Mudando de cara Que você assiste The Voice Há anos Nunca assistiu Essa merda Esse programa Conta pra gente Quando você vai fazer seu comentário Não esqueça de usar a hashtag Foi de patinete Que a gente vai saber Que você ficou até o final do vídeo E não vai fazer seu comentário E não esquece de seguir o Virofesta Também no Instagram Que a gente tá por lá Colocando bastante conteúdo Pra vocês Exatamente Aproveita também Pra seguir os nossos perfis pessoais O Instagram do Titi E o Instagram do Xandeco Isso mesmo E se você é muito fã do Virofesta Você pode apoiar o canal Fazendo parte do Clube de Membros Ganhando acesso a conteúdos secretos E exclusivos É verdade Pra saber mais Sobre o nosso Clube Oficial dos Abacaxi É muito fácil Abre a câmera do seu telefone Aponta pro QR Code Que tá aqui do lado Ou acessa o link Que tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra você Isso mesmo Enquanto você dá uma olhadinha Em nosso Clube de Membros Aproveita também Pra fazer uma Maratona Virofesta Com mais vídeos e fofocas Por aqui Exatamente Não faz como o The Voice Não vai embora Não suma como a Isa Fica e já vai pro próximo vídeo Porque a gente já tá lá Desperando com mais fofoca E essa energia Deliciosamente debochada Que só há aqui Então uma beijoca Até o próximo vídeo E tchau, tchau